falar também sobre esse outro tempo, né, que é o tempo do casal, né, pra quem tem um companheiro, marido, namorado, enfim, como que fica, né, esse tempo também, porque aí chega a noite, tá todo mundo cansado, esgotado, e tem que ter aquele momento também que é uma questão, né, e a Jéssica pergunta aqui, meu marido reclama que não saímos só nós dois, me sinto culpada por deixar minha bebê para me divertir, como amenizar esse sentimento, é super natural, né, gente, é assim, ó, eu lembro a primeira vez que eu saí, nem foi pra me divertir, não foi o Vale Night, né, foi a primeira vez que eu me separei do meu filho, que eu fiquei algumas horas fora, porque, sei lá, eu fui sair pra fazer a unha, e eu fiquei com saudades, olha isso, eu tô ficando louca, eu não vi a hora de voltar pra casa, eu falei, não, eu tô enlouquecendo, como assim, né, então, é, realmente, né, eu não sei se é hormonal, junto com emocional, mas é uma coisa que acontece, né, esse distanciamento gera isso, e também, eu converso também com muitas mães, que, ah, eu, puxa, eu fui viajar com meu marido, mas chegou lá na viagem, tudo que tinha no lugar, eu lembrava, ah, e se ele estivesse aqui, ah, porque ele ia se divertir, e aí, ela falou, sabe, assim, eu já ouvi muitas mães falarem sobre isso, então, assim, na minha opinião, eu acho que é possível, sim, né, que você, é importante esses momentos, né, só o marido e mulher, enfim, companheiro, namorado, mas também é possível que a criança faça parte disso tudo nos entretenimentos, até porque o pai também sente essa falta, né, de estar com o filho, né, então... A gente tem um combinado na minha casa que a gente faz sempre uma viagem, o casal, e uma viagem com o filho, ou programas com o filho, ou programas só o casal, e o Dudu super entende. Todas as viagens que eu fiz até hoje, é, sem ele, e eu e meu marido, a gente sempre viajou juntos, quando a gente era namorado e tal, e quando o Dudu chegou, a gente continuou fazendo as viagens, eu ia chorando, assim, mas assim, chorando, eu lembro que teve um dia que ele falou assim, você quer desistir? Eu falei, não. Eu falei, acho que isso faz parte. E eu consegui aproveitar muito a viagem e tal, então, assim, eu acho que mesmo sofrendo, o casal precisa fazer, porque, né, vale lembrar que antes do filho existia um casal, né, e eu acho super importante manter essa relação de sair junto, de ir no cinema. Então, assim, hoje o Dudu super entende. Ah, mas só vamos vocês dois? Só. Só vamos nós dois. E pra ele tá tudo bem, assim, ele fica com os avós, fica com a tia, tá tudo certo. Mas, normalmente, quem sofre é a mãe. E aí fica assim, ah, mas ela chora se eu for. Na verdade, você tá querendo muito ir, porque a gente quer o adulto aqui. Quem que é o adulto aqui? Eu tô aqui com saudade.